Quer aprender a diminuir o ping do seu Free Fire e tirar o travamento de uma vez por todas? Arrasta pra cima! Tava aparecendo até aqueles caras que vendem cursos na internet e quer saber como ganhar dinheiro fácil, rápido, prático e sem sair de casa? Arrasta pra cima! Brincadeira rapaziada! Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês! Se gostou desse capa, se inscreva no canal! Mas nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a tirar o ping! Não, tirar não né? Tirar o travamento e resolver o problema do ping alto rapaziada! Nesses dias meu ping tava em 99 direto rapaziada! Então eu fiquei com dor de cabeça, chateado, sem vontade de jogar! Aí eu tive a brilhante ideia rapaziada de ir atrás de um aplicativo que resolvesse o meu problema! E que eu tenho certeza que vai resolver o seu também rapaziada! Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like no vídeo rapaziada! E comentar aí abaixo o que você achou ou comentar pão com ovo rapaziada! Rapaziada, meus fãs sempre foram chegar a 500 inscritos, então se inscreva aí no canal e vamos bater essa meta de 500 inscritos e só morango! E é isso rapaziada, vamos para o tutorial e vamos mostrar qual é o aplicativo rapaziada! Então acompanha até o final para não dar nenhum erro e bora para o aplicativo! Rapaziada, e o aplicativo que estamos falando é o Game Booster 4X né rapaziada! O link dele vai estar no comentário fixado, não vou botar na descrição para não dar nenhum problema com o YouTube aí né rapaziada! Vamos estar, vocês instalarem ele óbvio né! Vamos estar abrindo ele aqui, depois de instalarem né! Já tem esse aplicativo já faz décadas né rapaziada! Como vocês estão vendo ali, ping 45, subiu para 100 e pouco, vocês vão clicar em Booster rapaziada! Nesse nome Booster, embaixo do nome Ping! Clicando aqui rapaziada, automaticamente ele vai apagar todos os aplicativos que estão usando a internet né rapaziada! Assim seu Wi-Fi vai ficar mais rápido e seu Ping vai ficar mais baixo né rapaziada! Vai ficar gostosinho no azeite para jogar né rapaziada! Eu acho que vai dar problema na gravação rapaziada! Então sai dali para não estar tirando o aplicativo que eu estou gravando né rapaziada! Porque pode tirar ali! Mas vocês cliquem em Booster e automaticamente ele vai acelerar o Wi-Fi né! O seu Wi-Fi vai acelerar o seu Ping né rapaziada! Eu uso muito essa opção né! Quando meu Ping está em 500, 99! Eu uso muito e me ajuda muito rapaziada! Com certeza vai ajudar vocês também! Agora rapaziada, depois disso como é que eu faço para tirar o travamento? Vocês vão nessa opção aqui, GFX Store né rapaziada! Aqui rapaziada, que tal o segredo para o travamento parar né rapaziada! Se vocês aumentar rapaziada, seu Free Fire vai travar mais né! E se você diminuir, seu Free Fire vai travar menos! Então qual é a opção que eu recomendo? Essa opção aqui, 1440 se seu celular for de 3GB de RAM para cima! E se seu celular for 2GB para baixo, eu recomendo vocês usar essa opção aqui, 960! Já é uma resolução muito boa e vai te ajudar muito rapaziada! Vocês clica nessa opção Next! Aí vai aparecer essa outra opção aqui né rapaziada! De FPS e gráfico né rapaziada! Eu recomendo vocês deixar a opção de 40 FPS para baixo rapaziada! Muita gente acha que se deixar o FPS em 140 ou mais rapaziada, vai tirar o travamento! Mas não rapaziada, isso só serve para celular mais potente né rapaziada! Então eu recomendo, se seu celular for 3GB, eu recomendo deixar em 90 FPS! Mas caso seu celular seja menos ou 40 ou 30 FPS, já vai ficar bom no seu Free Fire né! Aqui gráfico né rapaziada, eu recomendo vocês deixar em Smooth! Smooth ou Balanced né! Que dá aquele balanceamento né! Balanceamento sei lá, não se lê nem em inglês rapaziada! E tem a opção HD que eu recomendo para se seu celular for 3GB de RAM! Eu recomendo vocês utilizar essa opção HD! Porque já vai estar ajudando muito rapaziada! Mas eu deixo na opção Smooth e já está me ajudando demais rapaziada! Dá um Next e ele vai dar um Boost né rapaziada! Vai acelerar mais! Dá um completo, vai abrir um anúncio! Vocês ignorem esse anúncio né rapaziada! E pronto rapaziada! Optimizei de né rapaziada! Optimizei de né! Optimizado! Então é isso rapaziada! O vídeo foi esse! Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo! E deixa o like aí no vídeo rapaziada! Para estar me ajudando! E se ajudou vocês rapaziada! Comenta aí abaixo! Ajudou! E caso vocês não queiram comentar isso! É só comentar pão com ovo! E eu vou estar feliz da vida rapaziada! Nós estamos juntos! Falou e fui!